De saudade dela Com certeza, por trás de um sorriso vou chorar, vou chorar, vou ligar pra você, quero ouvir sua voz, só existe uma ficha e uma chance entre nós. Diz pra mim que me ama como eu te desejo, antes da ficha cair, me mande um beijo. De saudade dela, vou tomar mais uma nesse bar, pra que ninguém veja a minha tristeza. Por trás de um sorriso vou chorar, vou chorar, vou ligar pra você, quero ouvir sua voz, só existe uma ficha e uma chance entre nós. Diz pra mim que me ama como eu te desejo, antes da ficha cair, me mande um beijo.